Oi, joinhas e joinhas! No vídeo de hoje, nós vamos fazer o bolo de aniversário da Gero! Isso mesmo! Vocês vão me ajudar através da enquete do Instagram! Na primeira enquete, nós perguntamos qual a sabera. E adivinha qual ganhou? A redonda! Então, vai ser um bolo redondo! Agora, vamos lançar a segunda enquete. Vocês vão querer o bolo de chocolate ou bolo branco. Vamos fazer uma foto pra postar lá no Stories. Gente, já saiu o resultado! E o resultado foi... de chocolate! Então, vamos começar a preparar o bolo? Vamos! Pra fazer esse bolo, vou usar uma xícara de leite e uma colher de manteiga ou margarina. Seis ovos, separada clara da gema. Uma xícara e meia de farinha e meia xícara de maisena. E como o bolo é de chocolate, uma xícara de chocolate e uma colher de pó royal. Eu deixei tudo misturado, que eu vou usar tudo assim, sequinho. E aqui tem duas xícaras de açúcar. Primeiro, a gente vai bater as claras em neve. Enquanto vamos deixar bater a clara em neve, nós vamos deixar o leite ferver. A clara em neve já tá batida. Agora eu vou pôr a gema e depois o açúcar. Já bateu uns 10 minutinhos. Olha como a massa tá cremosa e toda cheia de bolinha. Vocês batam até ficar assim, bem cremoso. Aí depois de batida, a gente vai pôr aos poucos o leite quente. Depois de batida um pouquinho, você põe no mínimo, bem no mínimo mesmo. E vai pondo a mistura seca, devagarzinho. Tudo misturadinho, tá bom. Misturou tudo, já tá bom. Agora eu vou levar no forno pré-aquecido por mais ou menos 40 minutos. Enquanto o bolo tá assando, vou lançar a enquete dos recheios. A primeira camada do bolo vai ser brigadeiro ou doce de leite. E logo em seguida, eu vou lançar a segunda enquete. E a segunda camada vai ser creme branco ou creme de chocolate. Já se passaram alguns minutos e o mais votado foi o brigadeiro. Então vamos preparar o brigadeiro. Vou usar o chocolate, o leite condensado e a manteiga. Agora vamos levar no fogo. O brigadeiro está pronto. E o vencedor do segundo recheio foi creme de chocolate. Então vamos lá fazer. Coloquei 6 colheres de maisena. Vou pôr 1 litro de leite. E antes de ir pro fogo, já vamos dissolver bem a maisena pra não empelotar. Vou usar 1 lata de leite condensado. Se vocês acharem que faltou açúcar, vocês põem mais leite condensado ou pode pôr açúcar. O creme de leite eu vou colocar só no final junto com a manteiga. Vou pôr no fogo e esperar engrossar e cozinhar bem a maisena. Agora eu vou pôr chocolate. Gente, o chocolate é a gosto, tá? Se vocês quiserem mais docinho, vocês põem mais chocolate. Se vocês colocaram chocolate quando o creme já estiver quente, ó, ela derrete rapidinho. Pra mim tá meio branco ainda, eu quero mais chocolate. Eu fui colocando chocolate até pegar essa cor. Mas se vocês quiserem, pode pôr cacau em pó, achocolatado. Já desliguei o fogo. Agora eu vou pôr 1 colher de manteiga pra ficar brilhoso, bonito. Olha que lindo, gente. Agora eu vou acrescentar o creme de leite. Olha que cremosidade. Agora eu vou pôr na geladeira. Esperar esfriar. Enquanto o cheiro está esfriando, eu vou perguntar pra vocês se vocês preferem chantilly de chocolate ou ganache pra cobertura. E o vencedor está aqui. Ganache de chocolate. A minha água já está fervendo. Vou pôr uma panela em cima e vou pôr o chocolate pra derreter pra fazer o ganache. Agora que derreteu, eu vou acrescentar o creme de leite. Está pronto o nosso ganache. O fecheio já esfriaram. Agora vamos rechear o bolo. E olha o bolo, gente. Olha que bolo mais lindo que ficou. Vamos pôr aqui. Vou colocar esse filme aqui, porque eu vou rechear o bolo aqui. E na hora de eu desenformar, ela não vai estar grudando. Aí ela vai sair facinho. Vou cortar o bolo em duas fatias pra rechear. Vou passar aqui, olha. E vou molhar com leite e leite de coco. Porque eu fiz uma mistura. Pus um bebê de leite de coco e um pouco de leite. É a gosto também, viu, gente. Vocês podem molhar só com leite ou uma água com açúcar. Agora, vou colocar o brigadeiro. Agora, vou cortar a segunda parte do bolo. E vou pôr o creme de chocolate. E vou pôr o creme de chocolate. Vou tampar o bolo e vou levar na geladeira. Pra na hora de desenformar, ficar mais fácil e bonito. O bolo já gelou e vamos desenformar. Pessoal, vocês acham que vai dar certo ou não? Um, dois, três e... Olha, que peso. Olha, se você for o filme, ó, sai certinho. E aí, pessoal? O que vocês acharam do bolo? Gente, se vocês não são inscritos no meu canal, aproveitem e se inscrevam. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e deixem um comentário o que vocês acharam do bolo. Agora, vamos pôr o ganache em cima. Olha, a cobertura está magnífica, né, gente? Olha, tá bem, com bastante recheio. Já passei ganache no bolo. Agora, vamos para a enquete perguntar se eles preferem rastar de chocolate branco ou rastar de chocolate preto. Gente, eu não acredito. Já passaram muito tempo e adivinha o que foi escolhido? Deu empate! Pode uma coisa dessa? Nunca vi, gente! Primeira vez! Vai! Até esperamos mais um pouco para ver se desempatava. Mas não desempatou, gente. Então vamos fazer branco e preto, né? Já terminei de pôr as raspas. Agora eu vou perguntar se eu coloco cereja ou uva. E o vencedor foi... Tcharam! Cereja! Então vamos enfeitar com cereja? Vou colocar aqui no papel toalha para tirar um pouco do excesso do líquido. E agora vamos para o top final. Glitter rosa ou pó de ouro? Vou perguntar na enquete. E o glitter rosa foi o vencedor! Olha só que lindo! E esse foi o resultado do bolo que vocês escolheram lá no meu Instagram. Tchau, tchau! Adorei, gente! Ficou lindo, maravilhoso, né? E com certeza a Jero vai amar o bolo! E para vocês verem como ficou o bolo por dentro, é só vocês assistirem o vídeo do Blog das Irmãs, sexta-feira, às 8h30 da noite. Muito obrigada a todos que participaram desse vídeo. E agora vamos para a hora do beijinho! Beijinho, beijinha! Beijinho, beijinha! E um super beijo para Vitória, Ana Lu e Luísa! E um super beijo! E um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau!